Olá pra você que está assistindo este vídeo. No TVS Culinária de hoje nós vamos ensinar a fazer uma torta salgada que é muito fácil. Em um recipiente adicione 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Pode ser farinha integral também. Adicione 2 colheres de sopa de açúcar. 1 colher de sobremesa de sal. Adicione 2 colheres de queijo ralado. 2 ovos inteiros. Adicione 1 xícara de óleo. Misture um pouco. Antes da gente continuar com os ingredientes. Vá adicionando aos poucos e mexendo 500 ml de leite. Esse tem que ir adicionando e mexendo. Adicionando e mexendo. Agora você acrescenta 1 colher de sopa generosa de fermento para bolo. Acrescente 150 gramas de queijo e 150 gramas de presunto. Ambos ralados. Cortadinhos, pode ser em cubos também. 200 gramas de frango desfiado. Tá cozido, desfiado. Você pode fritar ele com uma cebola também. Sal. Algum temperinho a mais que você queira. Vai do seu gosto. e mexe. Agora você vai acrescentar pimentão ralado ou cortadinho. Cenoura ralada. Aqui eu tenho espinafre, mas você também pode colocar tempero verde. Algum outro tempero que você queira. Esse daqui vai bem a critério. Na verdade a torta inteira, ela vai bem ao seu critério. Estou usando estes ingredientes, mas você pode trocar o frango, pode trocar o presunto, pode trocar na verdade tudo com exceção dos ingredientes básicos da massa. Agora vamos acrescentar também tomate picado, milho e ervilha. Mesma coisa, ingrediente a gosto que também pode ser trocado. Esse tomate que eu usei foi o tomate cereja. Você pode experimentar um pouquinho a massa pra ver se a quantidade de sal foi o suficiente ou não. Se precisar, coloque mais sal. Agora você coloque a mistura em uma forma untada e enfarinhada. Coloque tudo na forma. Agora você pode cobrir com um pouquinho de queijo ralado. É bom o queijo mussarela que derrete melhor. Agora você leva a torta ao forno alto por aproximadamente 50 minutos. Isso pode variar um pouco dependendo da potência do seu forno. Então faça aquele teste do palito, pra ver quando o palito sair sequinho, tá pronto. Então está pronta a nossa torta salgada. Vou mostrar de perto pra vocês aqui no prato. A textura. Você pode colocar um acompanhamento. Aqui a gente colocou salada, ovos. Vai do seu gosto. Então essa foi a receita de hoje. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Se inscrever aqui no canal da Televisão TVS, porque vem muito mais vídeos por aí. E se você fizer essa receita maravilhosa, conte-nos aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.